E aí pessoal do canal, se não conhece, essa é a segunda parte do grande desafio feminino aqui em Pichá, o desafio aqui que na verdade é um grande amistoso, não tá valendo dinheiro, não tá valendo nada, é simplesmente do encontro das mulheres aí no torneio aí, entre Marina do Ita, na Goiás, contra Tati do Guapiaçu, pra cara aqui pessoal está 3 a 1 pra Tati, quem faz 5 fecha o desafio. Vai dar aqui um grande abraço para o nosso parceiro aí, nosso amigo Vagnão, um grande camarada aí, grande amiga que eu conheci aqui no torneio de Iturama aí, vai um abraço aí, quem não se inscreveu no canal do Vagnão de Araraquara pessoal, corre lá, se inscreve, vai ter ótimos jogos, ó. Pessoal, quem quiser refazer a mensagem aí, que você já perdi, procurar um potinho, tá valendo um potinho aqui. Pessoal, quem quiser ver, você já perdi, procurar um potinho aqui, vai ter ótimo tempo, você já perdi, espero ver, dá para ver, você já perdi. Caramba, não pode menina, quero vir ter nome da cerveja, né, cara. Viu, estou no fio, não sei, não sei, não sei. Obrigado. 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 Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O cara deve jogar sem dinheiro. Até esquecer que a gente ia lá. Entendeu? Se tentar, né, só não. Tem hora que eu vou ficar. Só vou comer. Aí, ó. Só precisa não se levar nada lá pra trabalhar. Mesa 6. Chico Campo Grande e Nené Fernandópolis. Aí, o que que eu falei? Vamos sentir a rica aqui do João Paulo do Criador. Vamos ter fome. A gente ia ver agora. Clube América. Vai a rua. Samuel. Vai a rua, né? Dona Norden. Of. Transformando o Jopadiador. Só vai aqui, ó. Samuel 해�schei 굉장히 bem importanteés. Vamos lá, vamos lá. Não pode ajudar a carreter. Vixe. Piranha Rio Preto e Eduardo Durano, 17. Ah, é algo que? Piranha Rio Preto e Eduardo Durano, 17. Olha aí, pessoal. Maranhão, Fernandes. Tentando fechar a quarta parte. Guilherme, Vila Fátima. Nossa amiga, Marinho, Itajá, Goiás. Tentando fechar o jogo, S15. E ainda detender do Ais, né, pessoal? Fátima ganhando de 3 a 1. Mineiro, Mesa 3. Maranhão, Fernandes. Passou a bola, pessoal. Patinha. 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 Olha aí, pessoal, que boa. A Marina tem chance aí de completar sua segunda partida. Isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. 3x2, patate. É isso aí, galera, do canal 5x2. Vamos a continuação desse grande desafio amistoso entre Tati e Patate e Patate contra Marina de Patate. Aqui está 3x para Tati e 2x para Marina. Torneio aqui do nosso amigo Vinicius São e Vinicius de Iturama, no dia 7 de abril de 2020. Até, mano. Agora, esse é o nosso grande parceiro, a BetSport, pessoal. Você que gosta aí de fazer suas apostas de futebol aí, acessa lá. www.betesport.online, pessoal, e faça suas apostas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí MESA ROTORES Número de Matão e Lenin Fernanda Lenin Fernanda, MESA ROTORES 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 Obrigado. É aí, tá uma marinha ali pesquisando bem, agendado, porque o canal não pode mais, tá atrás do atalho, tá atrás do atalho, tá atrás do atalho, tá atrás do atalho. Ele acabou fosegando a bola, pegou a bola. É bom pra todo o Brasil ver, pessoal, estimular as mulheres a entrarem nos torneios, a começar a praticar o esporte que acima o clima. É aí, tá atrás do atalho. Pela segunda vez a Marina estrega a bola, a Marina está sentindo a pressão. É aí, tá atrás do atalho. Aqui tá atrás do atalho. Ele conseguiu. Obrigado. O final de desfavos. O melhor galerinha de uma delas. O melhor galerinha de uma delas. O melhor galerinha e a doas que vai ficar na delas. E os melhores eles. Mas o melhor galerinha. . E aí, pessoal, se quiser, eu vou dar uma olhada entre os dias. Eu vou sair do pé do meu. Eu vou dar uma olhada entre os dias. Tô lá, você vai aqui, você vai ter e o Verão. Você não vai lá, você se trouxe a gente vai ir se tuvesse a tudo. Ah, não, não vai ter essa cala para o chefe, mas não tem tudo. Ah, senhor, você mandou metade pra mim? Só pra dizer, né? Ah, vou virar, vou virar. Ah, lá, chama a gente vai lá. Ah, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai. Ah! 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 Estorbe, estorbe Obrigado. 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 Boa vez. Mais uma vez pela segunda vez. Ela pegou a bola. Essa partida realmente não foi legal para a Marina. Veja só. Ela pegou de bola duas vezes. E depois encostou o taco no bolão. Sem dar a tacada por duas vezes também. Acabou pagando a partida. E chamou a Tati uma boa. 4 a 2. É isso aí, Alexandre. Vamos começar. 5. Fábio. . . . . . . . . Lembrando que esse desarrulamento está acontecendo aqui em Iturama, Minas Gerais. Aqui é o nosso amigo Vinícius e Vinícius, é dia 7 de abril de 2020 agora. Vinícius e Vinícius e Vinícius. Vinícius e Vinícius. Vinícius e Vinícius. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, a quinta vez que a Marina... Vamos lá. 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 Vamos lá.